O que é que foi? O que é que você botou no Papai Maior? Dudu, você pediu o Papai Maior a bicicleta? Não. E como é que você quer ganhar a bicicleta? Não tem bicicleta nenhuma, não. Obrigada, Padre, Natal. Vê aí se você pediu alguma bicicleta. Nada. Você, eu comprei todas as bicicletas. Pega aí. Oi. Oi. Eita. Eita. Eita, Papai. Fala aí. Você viu o que lá embaixo da mesa? Copinha aí, amor. Copinha. Você viu o que lá embaixo da mesa? Um bicicleta. E você acha que é a sua bicicleta? Você disse que não queria bicicleta? Eu disse que queria. Você queria uma bicicleta? Eu queria. Eu queria. Tem certeza que você quer bicicleta? Que cor você quer a bicicleta? Branca e vermelha. Ah, é? Não quer azul, não? Eu vi a cor da bicicleta. Ela pega lá. Deixa que eu pego. Olha, cita. Tá lá, cita. Tá aí embaixo da bicicleta? Tá. Não tem em cima da mesa, não. Tá aí embaixo? Como é que conseguiram botar essa bicicleta aí embaixo? É sua mesmo, Dudu? Eu vou vermelha! Eu disse que era uma branca com vermelha. Gostou, pijugui? Será que dá pra você? Não mesmo, não. Sim! Não fica mais, não. Vai lá. Vai lá pra fora, pra ver. Caralho, eu não sei. Como é que ele achou essa bicicleta? Eu não sei. É porque eu perdi. Eu vi uma coisa ropa, porque o canal é gigante, que é que vai pra fora. Achou que o canal é gigante. É todo louco, né? O canal é gigante. Calma. Ô, meu filhinho. É, não vai poder andar na terra lá, né? A terra tá... Eu consigo, meu irmão. Ai, 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 ai. Vai cair, vai cair. Consegue não, meu filho. Tem que... Consigo. Consegue. Consegue. Lá vem o Randinho atrás. Randinho Velocifte. Eu tenho que selar a porta, cheio de papo. Agora nem vai chover, hein? Tem que botar a sandália, não, Eduarda? Não. Vai ficar doendo o pé no pedal, Eduarda. Tem. Ah, 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 não tem um descanso. Vai? Eu, te deixo da... Assim, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.